51 Como bandido, você está me roubando na faca? Está me roubando na faca? Não dá melhor do que fazer esse primeiro Com a Carla, com a Cris Bertelli A gente me deu essas caras que eu não vou usar aqui Para começar a ganhar mais interferência Isso é melhor Você sabe o que acontece quando a gente fala de procedimento aqui? Não, nem eu Esse é o próximo trabalho de 50 Mas qual é a nossa expectativa? Que os 60 dias Vão virar muito mais perto que os 90 E é igual que os 90 dias Do boi cruzado Do meio sangue Com 80 90 dias de coxa Um quarto do ganho É barulho Depois o pessoal fala para a gente Os abra Negócio de cruzamento, você ficar falando aí não serve não Quebra rendimento Lá no seu uso Você é um próximo aquele boi lá de 13 meses Sando com o cadinho de bem? Isso aí E você? 50 ou 48% É a primeira vez O que que ele faz de diferente? Mas eu acho muito legal Estar aqui em Maldonha Fazendo um circuito Ó, você está quase me convencendo Junto com a Carla, junto com a velha Quase me convencendo, mas alguém pode estar resistindo Será que vale a pena mesmo? Será que eu vou para esse trem de cruzamento? Então vou, não Eu faço Rapaz, eu sou de condicional Eu creio que estou melhorando a gente Eu não sei se é esse meu negócio Tem três perguntas que a gente vai considerar Ou o que eu preciso fazer para vocês Então a primeira é essa Você trabalha com o gerente Ou você trabalha com o gerente Ou você trabalha com o especial Dessa parte E nós amigos que eu tenho lá Vai ficando por aqui Mesmo